Quem souber por onde andas, essa flor do meu jardim Venho o mais breve possível, trazer o endereço pra mim Já estou ficando louco, de saudade e de paixão A coisa mais triste que tem, é viver distante de alguém Que maltrata o meu coração Volte logo meu amor querido, por você eu vivo esperando Vem curar o meu peito sofrido, a saudade está me marcando Quem já teve um amor na vida Quem sentiu de um beijo o calor Carrega na alma ferida O cruel desengano do amor Distante de quem tanto amor É tão grande o meu parecer As minhas noites são tristes Porque pra mim não existe, nenhuma razão pra viver Volte logo meu amor querido, por você eu vivo esperando Vem curar o meu peito sofrido, a saudade está me matando